Veja, esse arco está sendo preparado para ser trocada a crina, olha, foi desmontado, foi desmontada a crina, já está preparada, a esquina já está, já está feito a contagem dos fios, já está lavada e está pronto para poder começar o processo para trocar a crina do arco, entendeu? O arco acabou de ser trocado a crina, o arco acabou de ser trocado a crina. Tchau.